O VIDEIRA NEWS está começando e aqui você fica por dentro de todos os acontecimentos da nossa igreja. Para facilitar o trânsito nas ruas próximas à igreja e para a sua praticidade, agora estão disponíveis para você mais dois estacionamentos. Os estacionamentos já estão sendo utilizados e sempre serão sinalizados pela equipe de recepção externa. Quinta é dia de orar por um motivo especial, os seus filhos. A oração de intercessão Filho Meu acontece toda quinta de 18h30 às 19h30. Essa é uma iniciativa do Amistar Mais, mas é para toda a igreja. Vem orar conosco! Sexta é dia de virgem, uma madrugada de louvor, testemunho, palavra e, claro, muita oração. É sexta, dia 31, às 23h. Atenção! Mulheres inscritas no acampamento. No sábado à noite, acontecerá um momento diferente. Todas as mulheres devem usar algo na cabeça, como chapéu, tiara ou qualquer outra coisa. Use a sua criatividade e vá com sua cabeça transformada. Eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Falta menos de um mês para o acampamento infantil. As vagas estão acabando. Passe hoje mesmo no departamento infantil e faça a inscrição dos seus filhos. Próxima sexta, não haverá a Arena Amistar. O Arena volta dia 7 de setembro com uma novidade. A partir do dia 7, o Arena Amistar acontecerá em cestas alternadas, de 15 em 15 dias. Fique por dentro da programação do Amistar, seguindo o Amistar Vídeo no Twitter. Sabe qual é o melhor lugar para estar no sábado à noite? Isso mesmo, é o A13. Para você, do 7 ao 9 ano, tem a 13 de junho às 17h15. Do primeiro ao terceiro ano, a 13 school, às 18h30. E para você, que está na faculdade, atende 18 a 25 anos, a 13 universitários, às 20h30. Convide seus amigos e fique ligado no A13. Tem que ter algo para marcar. Tem que ter algo que fique no calendário, algo que fique na história, algo que seja lembrado, algo que seja esperado. Então, foi dessa necessidade do algo a mais, dessa vontade do algo a mais, dessa expectativa do algo a mais, que começou a surgir a ideia do Conexão. Então, o nosso interesse é ver pessoas cada vez mais apaixonadas, comprometidas por Deus e se relacionando com Deus de uma forma íntima e de uma forma pessoal. Se relacionar de uma forma melhor com outras pessoas, impactar mais pessoas, servir mais pessoas, verdadeiramente receber esse amor de Deus e passar para outras pessoas. A Conexão está chegando! Agora você encontra os ingressos à venda também no Balcão de Informações. Adquira já o seu ingresso. Acesse congressoconexão.com.br Saiba tudo sobre o Congresso. Fique conectado! Depois de algumas semanas de muitos ensaios e muita produção, voltamos com o comprometido e tão esperado comercial dos homens de verdade. Com ele, que acabou de retornar de uma turnê da Europa, direto da Bahia para o mundo, Tom Tom da Bahia! Eu já vou e quero te levar, pois sei que você também vai gostar. Eu já vou e quero te levar, pois sei que você também vai gostar. Dia 14, 15, 16 de setembro, vai tomar a mumbi. Dia 14, 15, 16 de setembro, vai tomar a mumbi. Não importa o seu estilo, pode ser altinho, pode ser baixinho, pode ser magrinho, pode ser fortinho. Careca, cabelo, bigoto ou barbudo, careca, cabelo, bigoto ou barbudo, tem que ir é todo mundo, tem que ir é todo mundo. O Acampamento, do Acampamento do Homem de Verdade, coste entendendo que você se conhece. Do Acampamento de Mendoza, do Homem de Verdade. O acampamento do Homem de Verdade Amém! Espero você em inscrições limitadas Sucesso! Faltam apenas 3 semanas para o primeiro acampamento do Homem de Verdade Não fique de fora dessa, as vagas estão acabando Passe hoje mesmo o Balcão de Informações e garanta a sua Ninguém pode amar a Deus a quem não vê Se não amar o seu irmão a quem vê Porque eu amo a minha igreja, eu me relaciono Até a semana que vem! Para a vida da força Força!